A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou a fazer nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo, declaro vaga à presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 7 de dezembro de 1970. Em gesto de reconciliação, chanceler da Alemanha fica de joelhos na Polônia. O dia 7 de dezembro de 1970 foi a data em que um gesto ajudou a normalizar as relações entre a Alemanha Ocidental e Polônia. Na ocasião, o chanceler alemão Willy Brandt caiu de joelhos diante do memorial aos heróis do gueto de Varsóvia. Nessa visita, Brandt assinou formalmente o Tratado de Varsóvia, um acordo em que a República Federal da Alemanha reconhecia a fronteira germano-polonesa imposta pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Esse reconhecimento seria confirmado e completado em Moscou em 12 de setembro de 1990, pelo Tratado que ficou conhecido como 2 mais 4, firmado entre a República Federal da Alemanha, a República Democrática Alemã e as quatro potências que ocuparam a Alemanha nazista após o fim da Segunda Guerra Mundial, União Soviética, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França. Após a assinatura, o chanceler Brandt se dirigiu ao Memorial da Resistência Judaica no gueto de Varsóvia, a fim de depositar uma coroa de flores. Ele se recolhe, inclina a cabeça e, em seguida, para surpresa geral e contra todas as normas protocolares, dobra as pernas e se põe de joelhos. Durante longos minutos, permanece nesta postura de humildade pouco usual aos homens de Estado, cumprindo um ato de contrição em nome do povo alemão. Este gesto e, mais genericamente, sua política de abertura para o leste, valeriam a Ville Brandt, um ano mais tarde, o Prêmio Nobel da Paz. Ao se ajoelhar diante do memorial aos heróis do gueto de Varsóvia, o então chanceler alemão protagonizaria um gesto que entraria para a história como símbolo da busca alemã pela reconciliação no pós-guerra. Os nazistas haviam encurralado meio milhão de judeus no gueto de Varsóvia, até que, em abril de 1943, aconteceu o levante reprimido violentamente pelas tropas de Hitler. Poucos sobreviventes restaram para contar a história. Ao cair de joelhos, Brandt, primeiro chanceler social-democrata do pós-guerra, e o silêncio que se seguiu interrompido apenas pela chuva de flashes fotográficos, repercutiram no mundo como um símbolo de arrependimento, um pedido de perdão e tentativa de reconciliação alemã. Dentro do país, no entanto, Brandt foi até xingado. Grande parte da população considerou a atitude exagerada, e os conservadores chegaram a acusá-lo de traidor e entreguista. Brandt, por seu lado, justificou que seu lado foi completamente espontâneo, levado pela consternação de não poder expressar em palavras o que estava sentindo. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.